Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do MNDE, o monitor do Novo Debate Econômico. O MNDE atua como um espaço para promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no Novo Debate Econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, povos originários, inclusão racial e, claro, economia. Antes de começarmos, convido todas e todos a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo. Para contribuir, basta acessarem o link benfeitoria.com.br manchetômetro. Toda ajuda conta muito. E para discutir os desafios enfrentados pelo novo governo na área da igualdade racial e entender as perspectivas do Ministério Recém-Criado, convidamos o doutorando em Sociologia do IESP UERJ, o IESP UERJ, que atua em pesquisas na área de Sociologia Política, Relações Raciais, Desigualdades Raciais e Representação Política. Bem-vindo, IESP. Olá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre legal estar aqui com vocês. E para me auxiliar nesse podcast, temos a participação da pesquisadora do manchetômetro, doutorando em Ciência Política pelo IESP UERJ, Raíssa Salles. Bem-vinda, Raíssa. Oi, obrigada, André. Muito bom estar aqui com vocês para o debate desse assunto que é tão importante, com perspectivas tão interessantes para o nosso país, né? Esse novo Ministério criado recentemente. Bom, eu vou trazer um breve contexto sobre o tema que a gente vai conversar e logo em seguida eu começo com a primeira pergunta. A CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, criada na primeira gestão petista com status ministerial, passou por um processo de desmonte contínuo desde 2015. No entanto, foi principalmente durante o governo Bolsonaro que ocorreram diversos ataques e retrocessos em relação à pauta racial. Agora, com o terceiro governo de Lula, uma nova oportunidade para a promulgação de políticas de combate às desigualdades e discriminações raciais se apresenta. Logo nos primeiros dias de 2023, foi criado o Ministério da Igualdade Racial, liderado por Aniele Franco, jornalista, educadora e fundadora do Instituto Marielle Franco. A lei da sanção da lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo e a criação de uma secretaria dedicada às ações afirmativas. Mas antes de debater o atual governo, é importante situar o legado que ele recebeu da gestão anterior. Nos últimos quatro anos, convivemos com o governo Bolsonaro, no qual, segundo alguns estudos, houve retrocessos na luta por igualdade racial. Wesley, como você analisa esse período? E, na sua opinião, qual o panorama que o governo Lula recebeu quando assumiu o Planalto na questão das pautas raciais? Bom, eu acho que, para começar essa avaliação, a gente precisa fazer, por óbvio, tem um aprofundamento do desmonte do Estado durante o governo Bolsonaro, mas a gente já vinha, um pouco antes do governo Bolsonaro, vendo um certo despertígio de uma certa agenda, onde a agenda racial está inserida, como a agenda de gênero. A gente já vinha sofrendo um conjunto de ataques. A própria dissolução do ministro, da Secretaria Especial de Igualdade Racial no governo Dilma, posteriormente o aprofundado no governo Temer, mas, de fato, estava dentro de uma disputa política, ainda dentro de uma normalidade, dentro de uma disputa supostamente democrática, dentro de um ambiente onde algum grau de referência sobre as desmoldades raciais era abordado. No entanto, eu acho que o governo Bolsonaro recoloca e redireciona essa discussão racial para algo que o movimento negro e as discussões e os acúmulos sobre a questão racial no Brasil vinha desmontando. Ou seja, você tem uma história brasileira, uma forma de entender a discussão racial no Brasil que historicamente negou a discussão racial, tudo em torno da democracia racial, a suposta ideia de miscigenação do povo enquanto um elemento que estabelece um não conflito racial ou a não produção de desigualdades raciais e de tensões envolvendo racismo. Então, você passa por uma desconstrução dessa ideia para demarcar as profundas desigualdades sociais raciais que o Brasil tem. Então, você tem uma iniciativa, por um lado, via academia, com a produção de pesquisa, que vai desnudando um pouco essa ideia de que não existe racismo no Brasil, mostrando a desigualdade, a estratificação social, como as dificuldades de mobilidade social afetam de forma diferente brancos e não brancos no Brasil. E, do outro lado, você tem essa iniciativa mais política, voltada pelo movimento negro, de fazer uma disputa nesse período. Acho que o Bolsonaro vai na contramão disso tudo e recupera um certo negacionismo científico de dizer que o Brasil não existe racismo. Então, acho que esse é o primeiro elemento fundamental do governo Bolsonaro. Ou seja, não vamos tratar sobre a questão racial, porque o Brasil é um país miscigenado, o país é um país diverso e você não precisa tocar nessas contas. O que a gente precisa tocar são questões, essencialmente, de caráter supostamente econômico. Então, acho que tem esse elemento que é esse desmonte. Inclusive, se utilizando de referências negras à direita para legitimar esse desmonte. Então, você tem o Hélio, um deputado federal, que sempre aparecia como uma imagem de uma pessoa negra ao lado dele. Você tem, na Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, que era uma pessoa negra, conservadora, que utilizava das discussões para enfrentar as posições do movimento negro. Então, você tem ali uma tentativa de desmobilização dessa agenda. E, com isso, você desmonta toda uma política que vem sendo construída e foram sendo costuradas ao longo da República, desde a Constituição de 1988. Então, acho que é um retrocesso gigantesco, profundo, que não é só do ponto de vista de política pública, mas é também numa discussão dos sentidos coletivos que a sociedade emana, de como a gente imagina o nosso país e como a gente vem tentando reconstruir esse entendimento sobre as desigualdades raciais. E, sobretudo, nesse aspecto dessa desconstrução desse imaginário, a banalização da discussão sobre raça por parte do Executivo. Ou seja, passa a ser tratado, através do Estado, dos seus representantes máximos, dos representantes dos ministérios, etc., como algo mimizento nas palavras deles. Então, se trata não mais de uma agenda importante que o Estado precisa assumir contra um problema, para resolver esse problema e passa a ser apenas de um aspecto supostamente ideológico da parte de quem está tratando a questão racial. Então, o bolsonarismo e essa agenda conservadora, que já de alguma forma estava presente nas disputas em torno das ações afirmativas, por exemplo, inclusive, se me permita abrir um parêntese, a própria desmonte das políticas educacionais, elas são fundamentais para pensar como o bolsonarismo enfrentava a questão racial. Porque boa parte das políticas públicas de redução e mitigação das desigualdades raciais passavam por uma discussão do acesso à universidade, do acesso à uma educação de qualidade, como um elemento fundamental para a redução dessas desigualdades. As ações afirmativas são centrais para isso, e você teve durante esses quatro anos uma diminuição de jovens pobres fazendo o Enem, disputando a universidade, tentando se inscrever nesse lugar. Então, acho que são em diversas áreas esse lugar e foi um desmonte completo, inclusive com o apagamento de dados, inclusive com o último censo, inclusive para a questão racial. O censo é fundamental, porque é a partir do censo, das PNADs, que a gente consegue de alguma forma medir como as desigualdades estão consolidadas e pensar essas desigualdades no tempo também, analisando esse processo contínuo das pesquisas demográficas. Eu acho que foram anos sombrios e de negacionismo, de negação da ciência, ou seja, tudo que as ciências sociais conseguiram produzir de evidências, mostrando como o racismo opera na produção das desigualdades sociais brasileiras, ela foi completamente negada nesses últimos anos, e isso acaba gerando um conjunto de atrasos e elementos negativos para essa agenda. Acho que um retrocesso, um reacionarismo em relação ao tema que no mundo avança para a gente pensar o impacto das questões raciais do mundo, é que a gente tem o contrário. E mais do que isso, inclusive, para finalizar essa parte, a gente tem uma mobilização de discursos completamente racistas por parte do agora ex-presidente da República. Então, elementos que ele trazia no seu discurso, a forma jocosa que ele tratava a questão racial e como ele referenciava os negros e etc. Um discurso racista, supremacista, inclusive, a gente vai falando, a gente vai relembrando como foi um período difícil para a nossa história. Porque, falando aqui agora, já lembro também das articulações e das referências que apareceram durante o governo de supremacistas brancos e todos esses elementos que foram mobilizados durante o governo, pelo ministro da Cultura à época, a questão de simbologias, como ele tomou um copo de leite numa live, bandeiras que são mobilizadas pela extrema direita supremacista nos Estados Unidos foram mobilizadas pelos seus apoiadores dentro dos atos aqui no país. Então, o aumento de células nazistas nesse último período ou o aumento, pelo menos agora, que se sentiram mais confortáveis para ser suporto. Acho que somando tudo, a gente tem um retrocesso gigantesco nesses últimos quatro anos. Antes de partir para a próxima pergunta, eu queria só trazer alguns dados de um levantamento que foi feito que apoiam com números algumas dessas falas do UESCRE sobre a negação do racismo, o retrocesso em políticas em torno da igualdade racial no antigo governo, governo Bolsonaro. Essa retomada do discurso da democracia racial. O levantamento, o nome é Quilombolas contra Racistas. É um levantamento que foi realizado entre 2019 e 2022, tentando medir o crescimento do discurso racista na esfera pública, na administração pública. E aí ele aponta que entre esses anos foram proferidos 94 discursos racistas e principalmente por Jair Bolsonaro, ex-presidente, e pelo presidente, então presidente da Fundação Palmares, que era o Sérgio Camargo, que o UESCRE também citou. E aí os discursos eram principalmente, primeiro, de reforço de estereótipos racistas, e segundo, discursos que negam a existência do racismo no Brasil, como o UESCRE também já mencionou. E aí, para além disso, é importante citar também que o Bolsonaro, muito antes, inclusive, de ser presidente, ele já fazia uma oposição ferrenha. A promoção de direitos para a população negra, inclusive quilombolas e indígenas também, né? E isso se concretiza no governo dele. Foi um governo que praticamente não demarcou, não titulou territórios quilombolas. Então, os discursos e a prática dele eram bastante coerentes e estavam bastante alinhadas. E realmente foi um período bastante sombrio da nossa história. UESCRE, com o início do governo Lula, tivemos a criação do Ministério da Igualdade Racial e, dentro dele, a fundação da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas. Devido a essas e outras iniciativas, hoje temos expectativas positivas relativas ao compromisso do governo com a promoção de políticas públicas visando a equidade racial. Como você avalia as perspectivas para o Ministério da Igualdade Racial no atual governo? Bem, antes de iniciar aqui, falar mais especificamente desse início de governo, acho que é bom a gente situar algumas coisas anteriores, né? A CEPI vai ser criada em março de 2003, logo após a tomada de posse do Lula no seu primeiro mandato. Eu acho que é importante situar isso, porque a CEPI, a época, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, só estabelece seu status de ministério no início de março, então, dois meses depois do Lula tomar posse. Isso porque você tinha ali uma dúvida ainda do governo em relação a esse ministério com status de... com essa secretaria com status de ministério. Se eu não estou enganado, a Secretaria de Mulheres, ela foi criada já no primeiro de... no primeiro de janeiro de 2003, que eu acho que mostra um pouco a diferença de que a questão racial saltava ali para o primeiro governo do Lula. É importante também trazer que era uma secretaria com status ministerial. Eu acho que isso é uma diferença que pode parecer apenas simbólica, mas demonstra a importância que ela tinha em relação à agenda da questão racial naquele momento. A gente vinha de uma década de 90, onde as primeiras iniciativas de debate sobre as questões acionais afirmativas estavam sendo elaboradas. A gente vinha de dois, três anos das primeiras iniciativas de ações afirmativas nas universidades públicas, né? Então, as primeiras iniciativas ali de ações afirmativas na UER, na UNB, data do início dos anos 2000, então a gente estava começando a uma politização sobre políticas públicas de medicação da desigualdade racial. Isso não era diferente para o governo. Então, você tinha uma dificuldade do governo e do próprio PT, que é o partido do presidente Lula e que liderava essa coalizão, de inserir esse debate enquanto um elemento central ou com alguma centralidade para discussões do governo. Então, eu acho que isso mostra um pouco que foram esses anos de Secretaria de Promoção da Igualdade Racial durante os governos petistas, que elas tiveram pouco recursos próprios, né? Eram estruturas com pouco recursos para a produção de políticas públicas, tinha uma certa demanda de políticas transversalizadas. Eu acho que isso é um dado importante do que é esse novo contexto. ou seja, quando a gente entra para esse novo contexto, parece que há um aparente consenso desse novo governo que tem que ter um Ministério da Igualdade Racial. E é um Ministério que começa a partir do dia 1º de janeiro e é um Ministério, né? Então, você tem um Ministério da Igualdade Racial que tem uma indicação de uma figura que é uma figura importante dentro do contexto das gestões raciais no último período. tem uma pessoa que é a Niel Franco, que tem uma trajetória atravessada pelo assassinato da sua irmã Marielle Franco, que não é referência hoje só no Brasil. A brasileira é uma referência nacional, mas também internacionalmente pelo que foi esse assassinato que ainda hoje está sem esclarecimento. Então, acho que ele surge de um contexto diferente passados-se 20 anos de acúmulos, de formação de política pública, sobretudo de aplicação da lei de ações afirmativas, as cotas. As cotas mudaram o lugar que a raça tem na discussão brasileira nesse último período. Então, acho que isso é um elemento importante para pensar o que vai ser esse Ministério para o próximo período, de um lugar que ressurge, ele é recriado a partir de um acúmulo de 20 anos, de onde a esquerda e esse campo estabeleceu um certo consenso onde o racismo é um problema que estrutura as desigualdades sociais brasileiras e ele precisa ter um cuidado e precisa se dedicar esforços para lidar com esse problema. Acho que isso é um primeiro elemento. Inclusive, somado a isso, acho que é importante situar a própria criação do Ministério dos Povos Indígenas, dos Povos Originários, que também é um elemento importante, que faz parte desse acúmulo em torno da discussão racial, étnica, desse conjunto de grupos que são racializados e que sofrem com o racismo de diferentes formas a depender da sua posição e da sua dinâmica social dentro da sociedade brasileira. Com isso, acho que tem alguns desafios importantes que vão precisar ser enfrentados. Eu tenho dito para alguns amigos nessa coisa mais dos diálogos, das expectativas, que acho que o primeiro elemento importante desse governo no geral, mas serve para o Ministério da Igualdade Racial fundamentalmente, que é a reconstrução do Estado no seu sentido das rotinas de produção de política pública. Acho que o fato de você rotinizar uma lógica de produção de política pública, o Estado voltar a dedicar atenção para esse problema já é um elemento fundamental, ou seja, ter uma necessidade de reconstrução, de voltar atrás e pensar novamente as políticas de participação social, envolvimento dos movimentos sociais, dos movimentos negros, na produção de política pública. Então, é uma necessidade hoje de você estruturar o Ministério na sua estrutura institucional, dentro disso, pensar a reorganização do Conselho de Igualdade Racial, pensar consigo a reorganização das conferências de igualdade racial e da formulação de políticas públicas a partir desse processo. Acho que tem um elemento aí. Com isso, acho que tem algumas coisas que talvez sejam centrais e que precisamos pensar também, que é o fortalecimento das políticas de igualdade racial dentro dessa discussão de ações afirmativas, que é uma política que se mostrou exitosa e que tem resultados muito efetivos e que precisam ser apertar um parafuso aqui, dar um acerto de desconto aqui, mas mantê-la enquanto uma política efetiva que muda a vida das pessoas e que tiveram impactos profundos na sociedade brasileira, modificando a cara da universidade, modificando o perfil dos estudantes, modificando a própria universidade em si com as suas demandas e que ela vai precisar responder a partir de agora. e tem necessitado responder a partir da integração de novos atores e a transição da universidade. Eu acho que o Ministério da Igualdade Racial terá um papel fundamental na construção de uma agenda de legitimação e de aprofundamento das políticas de ações afirmativas. Somado com isso, precisa, em conjunto com os outros ministérios, apontar dentro das políticas públicas a necessidade de entender a redução das desigualdades sociais como um elemento de uma política antirracista, ou seja, quando a gente produz uma política de transferência de renda, de melhoramento, de fortalecimento do salário mínimo do poder de compra do trabalhador, a gente está produzindo uma política com foco nas reduções das desigualdades raciais, à medida que as desigualdades raciais no Brasil são fortemente marcadas pela questão racial. E eu acho que um outro elemento importante que vai se precisar tratar nesse próximo período, que eu acho que talvez a frente de maior dificuldade que possa criar e tenha um empecilho de políticos, tem a ver com a violência e com a violência que atinge majoritariamente as pessoas negras, ou seja, para mim, no meu entendimento, fazer uma política de desarmamento profunda que desmonte tudo que se foi acumulado durante os quatro anos de governo é uma política de enfrentamento ao racismo, dado que os principais dados, os principais indicativos da violência urbana, das mortes letais por ramas de fogo, apontam que pretos e pardos são aqueles que mais sofrem com, são mais acometidos pela violência fruto desse tipo de arma. Então, acho que isso é um debate que vai precisar ser enfrentado somado a toda violência policial estatal que dizima jovens e mata jovens negros cotidianamente fruto da violência urbana. Então, acho que isso é um elemento que a gente vai precisar enfrentar que eu acho que vai se tornar uma agenda importante que eu acho que tem possibilidade de avançar um pouco mais do que foi em outros momentos. E aí, por quê? Eu acho que nesse momento a gente tem um grau de articulação dos movimentos negros distinto daquela época e um acúmulo coletivo da sociedade brasileira sobre a questão racial e o racismo diferente daquele momento. Há um certo consenso um pouco maior dentro da sociedade brasileira da necessidade de se formular políticas públicas para o enfrentamento ao racismo. Então, acho que o Ministério da Igualdade Racial tem um desafio grande nas suas mãos, vai existir um esforço político de diálogo com setores da sociedade que vão precisar entender por que fazer um conjunto de políticas nesse sentido, vai precisar reverter um certo estado das coisas produzido pelo bolsonarismo, uma certa em larga escala lidar com o avanço da violência mais explícita racial que acomete a sociedade brasileira nesse momento, mas eu sou eu costumo dizer que eu sou um pessimista bastante otimista porque ao mesmo tempo que as coisas aparecem e se demonstram para a gente como um mundo completamente ruim, as coisas completamente alheio que a gente espera, eu também espero que as coisas só tendem a mudar a partir de agora, eu acho que a tendência é que a gente consiga dentro de uma normalidade, importante dizer, dentro de uma normalidade democrática, dentro de uma normalidade da produção de política pública, de respeito às regras do jogo, tende a haver uma retomada da produção de políticas públicas, de fortalecimento do Estado, sobretudo do fortalecimento do Estado no seu aspecto mais social, de produção de políticas públicas, de enfrentamento das desigualdades, de conjuntos de políticas públicas que visam a melhoria das condições de vida do povo. Wesley, antes de chegar na última pergunta, eu queria fazer um comentário que vai levar a mais uma pergunta. Você falou, na verdade, algumas coisas que você me falou, que você falou para a gente, me lembraram algumas notícias e discursos e entrevistas que eu vi da Aniele Franco envolvendo o Ministério. E aí, dois pontos que destacaram para mim, que um é justamente o que você também já falou da transversalidade, das políticas, essa necessidade que é constatada pelo Ministério da Igualdade Racial e a própria Aniele coloca isso. Então, eu acho que tenho achado bastante interessante a movimentação dela, de diálogo com as outras pastas, do desenvolvimento social, falando de geração de emprego para mulheres negras especialmente, do planejamento que ela entregou para a Simone Tebet, o banco de currículos, quando a Simone falou que era muito difícil contratar mulheres negras, a própria pauta do meio ambiente, ela já falou também de racismo ambiental, justiça climática, enfim, uma série de pautas que ela está tocando em diálogo com os outros ministérios, eu tenho achado isso bem interessante. E aí, além disso, ela tem retomado e reforçado algumas iniciativas que tinham sido abandonadas anteriormente, como agora na viagem para os Estados Unidos. Ela estava lá presente, a ministra, e falou de uma retomada, eles estão planejando uma retomada de um plano de ação conjunto para eliminar a discriminação racial nos dois países, né? E uma iniciativa que eu achei bastante legal também é a criação da Secretaria de Ações Afirmativas e combate e superação do racismo. Você falou já bastante sobre a pauta das ações afirmativas e eu queria saber como é que você vê esse cenário, o que você acha que a Secretaria pode agregar para o Ministério e quais as perspectivas dela também? Bom, é contraditório a primeira coisa que eu vou falar agora, que é sobre essa coisa da transversalidade. A transversalidade da questão racial a todos os ministérios por muitas vezes também é utilizada como uma forma de mascarar a falta de recursos próprios do Ministério da Igualdade Racial para a produção de políticas públicas. Acho que são elementos que se atravessou os governos petistas anteriores, ministérios com poucos recursos próprios para a produção de políticas públicas e de montagem de uma equipe que desse conta de formular e de produzir políticas públicas. Então, são elementos importantes, é preciso transversalizar, mas também é necessário garantir recursos para que o Ministério tenha uma vida autônoma e que consiga produzir suas próprias políticas públicas e formular pesquisas de avaliação para conduzir políticas públicas baseadas em evidências. Esse é um elemento importante. Segundo, eu acho que retomar um protagonismo internacional dessa agenda é uma coisa também muito importante. Eu acho que não é pouca coisa na sua primeira viagem internacional aos Estados Unidos, que é um país guardado posições ideológicas a respeito do país, é sempre um país com muita relevância internacional e qualquer presidente que o Brasil vá ter uma visita aos Estados Unidos tem um papel importante nas relações econômicas, nas relações internacionais e a ANL participar da comitiva não é qualquer coisa. Eu acho que é um elemento importante também de simbolismo, eu acho que o simbolismo na política são fundamentais. E aí, eu acho que as ações afirmativas numa secretaria e não apenas a condução da secretaria, mas a indicação da professora Márcia Lima para ser a secretária executiva de ações afirmativas é uma sinalização de qual agenda o Ministério da Igualdade Racial trará para o próximo período. Então, me parece ser uma frente que vai ser bastante discutida e penso eu, ela vai trazer frutos interessantes visto a equipe que se mostrou, visto o acúmulo do debate das ações afirmativas dentro da sociedade brasileira e visto que a gente tem ainda muito a se avançar nesse debate. Não temos uma política muito efetiva, mas que precisa de alguns ajustes no acesso à universidade, através do SISU e a política de cotas nas universidades federais, mas também há uma necessidade de ampliar a discussão de ações afirmativas para outros espaços. Então, a gente precisa pensar ações afirmativas e ações afirmativas mais eficientes e eficazes para a seleção de professores no ensino superior, na posição de pensar ações afirmativas voltadas para o setor privado, para acesso de pessoas negras a espaços de prestígio, também para os poderes, inclusive o judiciário, que é um pouco menos afetado pelas políticas de ações afirmativas, a gente vê pessoas, turmas de tribunais de justiça completamente embranquecidas, então vão ser políticas que a gente vai precisar enfrentar nesse período. Então, acho que é uma ótima sinalização, é uma sinalização que aponta para um aprofundamento do debate em um contexto onde há uma força política ainda muito sólida do Congresso Nacional que é concário às ações afirmativas, que eles discutem contra, fazem debates, fazem disputa pública contra as ações afirmativas e que vai precisar de fazer esse debate de forma mais qualificada. eu acho que a formação da Secretaria de Ações Afirmativas e sobretudo com isso, a indicação da professora Marcia Lima para dar essa tarefa são sinais bastante positivos de coisas boas que podem estar por vir. Perfeito. E para finalizar nossa última pergunta, analisando a composição do governo Lula, apesar de majoritariamente branco, temos uma maior presença de ministros negros e em ministérios importantes, como Flávio Dino no Ministério da Justiça, Marina Silva no Meio Ambiente, Silvia Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e a própria Aniele Franco. Wesley, como você avalia esse cenário e como você interpreta o panorama geral das eleições no que diz respeito à representatividade negra no Congresso? Tivemos crescimento da diversidade racial entre eleitos e eleitas? Primeiro, sobre a composição do executivo. Eu acho que a gente precisa sempre louvar e ter um sentimento positivo quando a gente percebe um certo aumento dessa diversidade de corpos, diversidade de grupos sociais dentro da composição do ministério de origens distintas. Eu acho que isso é fundamental e faz parte de uma discussão de democracia que visa ampliar o leque de possibilidades para uma sociedade democrática. Eu acho que isso é um acúmulo importante. No entanto, me parece ainda um desafio para nós quanto sociedade entender qual é a posição dessas pessoas dentro de uma composição ministerial. Obviamente, alguns ministérios têm um peso maior na dinâmica política do governo, ou seja, controlam mais poder e têm uma capacidade de agenda maior. E nesses ministérios a gente tem uma presença diminuta de pessoas negras ou nenhuma pessoa negra. E as pessoas negras e a maioria das mulheres estão localizadas nos ministérios que são chamadas as pautas sociais, quanto as pautas econômicas, essa divisão política que não necessariamente deveria existir, inclusive, acaba sendo uma questão importante a ser ponderada. Mas eu acho que a própria recuperação desse debate e que a possibilidade de discutir essas coisas eu acho que mostra uma certa abertura para que a gente possa refletir e pensar como que esses atores se inserem, sobretudo, a articulação que é construída do governo e dos agentes do governo em relação aos movimentos sociais. Eu acho que, ao mesmo tempo, que a gente tem o ministro como o Silvio Almeida, que não muda apenas a identidade racial do ministro, mas também muda substancialmente a produção política e das políticas públicas desse ministério, a gente sai de uma pessoa negacionista, conservadora, que confundia os limites do Estado com a religião para alguém que vai defender o Estado Democrático de Direito, vai recuperar uma discussão sobre direitos humanos, vai construir a Secretaria LGBTQIA+, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, pensando a necessidade de você pensar políticas para essa parcela da população, sendo o Brasil o país que mais mata transexuais no mundo e indica uma transexual para estar dentro dessa secretaria. Então, acho que tem uma mudança paritativa, uma mudança descritiva também, de ser uma pessoa, de como que isso representa algo para o país e qual é o tipo de representação para o que ele é modular dentro de uma ideia de uma perspectiva de democracia, de uma disputa em torno da democracia e de consolidação do Estado. Saindo da democracia nesse mero aspecto procedimental das disputas eleitorais ou da possibilidade ou não de fechamento de um regime como se tinha antigamente. Mas aprofundar a democracia não só para respeito às regras do jogo, mas também num ambiente onde a gente respeita tudo que se consolidou dentro do nosso Estado democrático de direito, de asseguração do direito. Acho que isso é um elemento importante e essa diversidade ela ainda é uma diversidade muito localizada. Ela é uma diversidade que é, como eu repeti, ela é muito bem-vinda, ela é importante, são figuras com um importante histórico de contribuição para a sociedade brasileira nas suas diferentes áreas de atuação, o Silvio mais ali na academia com uma interlocução com o movimento negro, a Nelly mais dentro dessa questão das mulheres negras, etc. A Senhora Guajajara com toda a sua trajetória da luta indígena e dos povos originários, acho que tem um conjunto de coisas muito positivas na indicação deles, mas acho que ainda possamos refletir sobre quem tem a caneta dos recursos na mão, quem controla e quem vai ter a agência da produção de políticas públicas e da condução do próprio governo. Acho que isso é uma questão importante. Do outro lado, acho que a política brasileira na última década vem sendo bastante reorganizada, sobretudo nos setores mais à esquerda ou, vamos dizer assim, no campo democrático, para ampliar um pouco além dos setores da esquerda. A questão racial aparece enquanto um elemento importante da própria atualização da representação no seu sentido simbólico. Então, de que tipo de representação os eleitores e a sociedade estão demandando nesse momento? Que tipo de representação a esquerda está querendo produzir, está querendo discutir hoje que isso envolve o perfil, o corpo e as pessoas que vão estar à frente, mas envolve também o conteúdo da produção legislativa que vai se acumular e da disputa que vão sendo feitas. Então, é importante que essas agendas passam a ocupar esse espaço do feminismo estar na crista da onda, do antirracismo estar na crista da onda, das discussões sobre sexualidade estar na crista da onda, mas ainda há um impacto muito diminuto do ponto de vista global da política brasileira. Então, apesar de você ter um aumento aparente à luz dos dados do TSE, seja na proporção de pessoas pretas e pardas candidatas e também eleitas, essa mudança ainda é muito irrelevante do ponto de vista de uma representação mais igualitária. Então, você teve uma mudança, um aumento pouco significativo, vamos dizer assim. E acho que é um momento onde essas questões possam ganhar mais força. Acho que a partir do momento que esses acúmulos vão ser produzidos na sociedade brasileira, a gente vai ganhando força para acumular sobre isso e para produzir políticas públicas que possam mitigar essa discrepança. A gente tem uma política que é majoritariamente ocupada por homens brancos, algum deles se teve de compárdos, mas entre nós aqui, os ouvintes, vamos considerar essas pessoas brancas também. não todos os pardos, mas uma parcela ali como candidato a prefeito de Salvador, para o Rodrigo Maio que durante muito tempo foi presidente da Câmara Federal, o próprio Artulira que foram pessoas que se declararam pardos, mas visivelmente na percepção coletiva da população não são. Acho que é um desafio para o próximo período um conjunto de políticas e de uma legislação eleitoral que possibilite uma discussão mais igualitária da competição eleitoral. Hoje, ainda, a gente tem uma tendência à concentração dos recursos e o recurso, quando eu falo, falo dos recursos eleitorais, mas do controle da agenda pública dos partidos, seja na direção partidária ou na agenda de governo, e aí, para pensar, por exemplo, fazer uma imaginação hipotética, se o governo Lula faz uma sucessão, é pouco provável que essa sucessão não saia dentro dos ministérios do chamado ali do entorno mais próximo do presidente, que são os ministérios com maior relevância e prejuízo político, o Ministério da Economia, o Ministério da Casa Civil, o Ministério das Relações Institucionais, então são ministérios que têm um papel mais preponderante do ponto de vista político, do controle dos recursos e da agenda do Estado, do partido, do governo, que as pessoas pretas e pardas ainda estão muito alheias, elas estão alheias do ponto de vista de se sagrarem eleitas, aquelas que são eleitas e de alguma forma têm algum prestígio político para disputar esses espaços dentro de ministérios, dentro das comissões, elas também estão marginalizadas dentro desse processo, então acho que hoje é uma necessidade de a gente pensar como a gente constrói um desenho institucional, inclusive tivemos avanços recentes, como foi a decisão do TSE de uma divisão mais proporcional dos recursos do Fundo Especial para Financiamento Eleitoral em relação à questão racial, mas ainda há poucos critérios de como se divide isso, foi uma decisão que não se levou em conta como se está montado o desenho institucional das eleições e do regimento eleitoral brasileiro, acho que há um, nunca a gente vai começar a fazer para o próximo período, uma discussão institucional das eleições, das regras eleitorais, de como se distribuem os recursos, mas também do ponto de vista político, na relação com os partidos, as indicações, seja interno nessas direções, seja dentro de composições de governo e como que isso está montado para a política brasileira. Obrigado, Wesley. Raíssa, também, pela participação. É, eu que agradeço sempre solicitarem minha presença, faço questão de estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar conversando e debatendo coisas tão importantes para nós e para a sociedade brasileira como um todo. Tamo junto e até a próxima. Dessa vez, com perspectivas mais positivas do que a última vez que a gente conversou. Realmente, né? Espero que vocês me convidam para debater mais agendas positivas e que da próxima vez que a gente se encontrar, seja para fazer um balanço de um ano de governo e como que o Ministério da Igualdade Racial se posicionou a gente consiga trazer coisas positivas. É isso. Valeu, gente. Valeu. Tchau.